Já bem madurado No vento mas põe o nariz em tudo Durante o dia anda sempre dentro e fora Também passeia no antigo Chevrolet Abra a janela da boca a qualquer hora E à noite também namora Até claro na internet Abra a janela da boca a qualquer hora E à noite também namora Até claro na internet Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Já bem madurado Na Maria Benta Sou mesmo desejo que tenha muito azul Ainda rija faladeira e atenta Já com perto de noventa Mas põe o nariz em tudo Durante o dia anda sempre dentro e fora Também passeia no antigo Chevrolet Abra a janela da boca a qualquer hora E à noite também namora Até claro na internet Abra a janela da boca a qualquer hora E à noite também namora Até claro na internet Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um prado Ai, ai, que saco rodo Sou mesmo velho que dê conta do Ricardo Ai, ai, Maria Benta Ninguém lhe aguenta Nem um bocado Ai, ai, que saco rodo Sou o mesmo velho que dei conta do Ricardo